Este vídeo é sobre bons filmes e os filmes que marcaram gerações e como hoje vivemos uma crise criativa, talvez a maior da história, causada mais pelo sim do que pelo não. Uma crise que está moldando a nossa cultura. E neste vídeo você vai entender o que o presidente americano Joe Biden, a China e o Jogo Uno tem a ver com essa história. Mas primeiro, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para 1986, um ano com alguns dos maiores desastres da história, como a explosão do reator nuclear em Chernobyl, a explosão do ônibus espacial Challenger e no Brasil, a estreia do Show da Xuxa. Nesse mesmo ano, Steve Jobs comprou a Pixar Animation Studio por 10 milhões de dólares. Ele a venderia para a Disney em 2006 por mais de 7 bilhões. Mas antes, ele faria história com alguns dos melhores filmes de animação já produzidos. Quando a Pixar começou a produzir o seu primeiro filme na era Steve Jobs, eles tiveram que descobrir como que eles poderiam se destacar no mundo da animação, sendo que a Disney já dominava esse mercado. E então, eles criaram algumas regras. A Disney também tinha algumas regras. Compara só esses dois conjuntos de regras, da Disney e da Pixar. As regras da Disney para fazer uma animação eram muito simples. Regra número 1. Todo filme precisa ter música. E aqui eu não estou falando de ter trilha sonora. Eu estou falando de que os personagens precisam cantar. Regra número 2. Precisa ter um momento eu quero. O momento eu quero é aquele momento de descoberta em que o personagem finalmente percebe o que ele quer da sua vida, qual é o propósito da sua existência. Regra número 3. Precisa ter o vilarejo feliz. Regra número 4. Precisa ter uma história de amor. E regra número 5. Precisa ter um vilão. Ok, se você for olhar para a gigantesca maioria, talvez 98, 99% dos filmes da Disney seguem exatamente essas cinco regras. Porém, dá uma olhada em quais eram as regras da Pixar para fazer seu primeiro filme na era do Steve Jobs. Regra número 1. Não pode ter música. Regra número 2. Não pode ter o momento eu quero. Regra número 3. Não pode ter o vilarejo feliz. Regra número 4. Não pode ter uma história de amor. Regra número 5. Não pode ter um vilão. Basicamente, o que a Pixar fez foi olhar o que a Disney estava fazendo e fazer completamente diferente. O que parece contraintuitivo. Afinal, o que a Disney estava fazendo estava dando sucesso à maior produtora de filmes de animação do mundo. Porém, o que a Pixar notou ao criar o seu icônico filme Toy Story é que eles não precisavam fazer igual. Inclusive, o Tom Hanks, quando foi convidado a participar do filme, ele já perguntou com cara de desgosto, eu vou ter que cantar nesse filme. E foi esse o primeiro start dos produtores de, não, vamos fazer diferente, você não precisa cantar. Então, fazer diferente foi o resultado. Mas não apenas isso. Foi utilizar regras negativas ao invés de regras positivas. Isso faz muita diferença. Peraí, Juliane. O que é uma regra positiva e uma regra negativa? Simples. Regras positivas dizem o que você deve fazer. E regras negativas dizem o que você não deve fazer. E desde tempos remotos, as religiões mais antigas codificaram a maior parte de suas leis no formato de regras negativas. E apesar de muitos verem isso como uma forma de limitação da vida, na verdade, ela abre muito mais possibilidade do que se fossem regras positivas. Quando, por exemplo, nos 10 mandamentos diz não roubarás, ele está te dizendo que você pode ganhar dinheiro de várias formas diferentes. Simplesmente não roube. Então, as regras negativas, elas aumentam muito mais a criatividade. Quer ver um exemplo muito interessante? Digamos assim, que amanhã seja o meu aniversário. Eu chego para você e falo assim, olha, amanhã é meu aniversário. Eu quero que você me dê um presente. Só pode ser meia, tá? Eu quero só meia. Só estou aceitando meia de presente. Não me dá mais nada. Só me dá meia. Só quero meia. Tudo bem? Meia. Aí você vai me dar o quê? Meia. Você não tem outra opção. Eu já limitei as suas possibilidades. Essa é uma regra positiva. Eu disse para você o que fazer. Mas se torna muito mais negativo porque quebra totalmente a possibilidade de qualquer tipo de criatividade. Agora, vamos inverter o cenário. Digamos que eu diga para você assim, amanhã é meu aniversário. Você pode me dar qualquer coisa no mundo. Menos meia. Isso é muito melhor. Facilitou muito a vida. Você pode dar uma pedra. Você pode ir ali, pegar um pedregulho, embalar, entregar. Eu falei que pode ser qualquer coisa no mundo. Menos meia. Eu não falei menos pedra. Menos meia. Então você pode dar qualquer coisa. Então a sua criatividade fica muito maior. Regras negativas. Regras são muito melhores para desenvolver a criatividade. O problema é que hoje a gente vive um momento em Hollywood onde você tem muito mais regras positivas do que negativas. As regras negativas fazem com que você seja muito mais criativo. Não é à toa que no período da ditadura no Brasil nós tivemos grandes músicas que foram feitas e também em outros lugares do mundo isso aconteceu porque justamente quando você não pode fazer algo você tem que buscar outras vias para conseguir fazer aquela mesma coisa, entregar a sua mensagem. Mas para você ter uma noção mais clara de como isso está impactando a criatividade hoje em dia e de como os filmes de hoje já não são mais tão bons como os de antigamente, de forma geral eu sei que existem exceções, já vou falar sobre elas, e também não tem mais tanta variedade como antigamente, eu separei uma lista com alguns filmes e eu quero que você tente descobrir o que é que todos eles têm em comum. Aliens, o Resgate, Top Gun, Platon, Conta Comigo. Curtindo a Vida Adoidado, Veludo Azul, O Castelo no Céu, O Nome da Rosa e todos esses outros filmes. E aí, o que é que todos esses filmes têm em comum? Apenas uma coisa. Todos, todos eles foram lançados no glorioso ano de 1986. A gente está falando de uma grande variedade, você tem drama, ação, suspense, animação, comédia. Mas você pode estar dizendo, ah, Jorandir, isso daí foi um ano de sorte, não era sempre assim, dá uma olhada então no ano anterior, De Volta para o Futuro, Clube do I-5, Os Goonies, Rock 4, Mad Max, Os Sete Suspeitos, A Cor Púrpura e todos esses outros. E era assim, a maioria dos anos tinha bons filmes, pode falar qualquer ano aleatório, digamos, 2004. Ou 1976. E que tal 89? Viu só? Maior variedade e maior qualidade. Mas o que está causando esse problema que está fazendo com que tantos filmes hoje em dia apareçam simplesmente mais do mesmo? Essa é uma crise criativa, causada principalmente pelos empresários, porque eles é que basicamente estão escrevendo filmes hoje em dia. Linda Obst, a produtora que produziu nada menos do que Interestelar, ela afirma o seguinte, os estúdios pegaram uma fórmula e seguiram com ela. E qual é essa fórmula? Primeiro, o público precisa ter conhecimento prévio do material que está sendo feito. O que significa isso? Isso quer dizer que boa parte do que está sendo produzido hoje em Hollywood é um reaproveitamento de algum tipo de história ou personagem que já era conhecido. Pode ser um personagem baseado num videogame, em uma animação antiga, uma continuação que ninguém esperava, alguma história clássica, um brinquedo ou os quadrinhos. Porque o objetivo é explorar personagens e histórias que nós já conhecemos. Raramente algo verdadeiramente novo é introduzido. E quando isso é feito, é com um orçamento muito baixo e, consequentemente, não recebe a mesma atenção. A segunda regra dessa fórmula é deve vender fora dos Estados Unidos, mais especificamente China. E nisso daqui a culpa é do Biden, mas eu já vou falar sobre isso. E terceira regra deve ser capaz de gerar uma sequência ou franquia. Linda diz que hoje, um filme deve ter sequência, história de origem e sequência para história de origem. Basta você ver os casos de Star Wars. Não bastaram os seis primeiros filmes. Agora nós temos sequências, histórias de origem, sequência para história de origem e cada pequeno personagem está sendo transformado num novo produto. O mesmo está acontecendo com a Marvel, mas já aconteceu com Velozes e Furiosos, Harry Potter e até mesmo Senhor dos Anéis. Mas para a gente ter uma noção mais clara do impacto dessas regras, eu selecionei os mil filmes com maior bilheteria da história. Sim, deu bastante trabalho, mas eu fiz isso para a gente tentar descobrir qual que é o impacto que isso está tendo nos filmes hoje em dia. Dá uma olhada nessa lista de filmes. Eu destaquei os filmes que foram feitos pensando nessas regras. Veja como a quantidade deles aumentou drasticamente nos últimos anos. Isso impacta a variedade do que é produzido. Olha os filmes mais vistos da década de 80 e 90. Esqueceram de mim, uma linda mulher, Forrest Gump, uma babá quase perfeita, um tira da pesada, Rain Man. Ou seja, comédia, drama, ação, romance, variedade. Esses eram os blockbusters da época. E se você não está familiarizado com o que era blockbuster, era a maior rede de videolocadoras do mundo. E se você é da geração de streamings, talvez você não saiba o que é videolocadora, era um lugar mágico, onde a gente ia todo final de semana para alugar várias fitas para poder passar o final de semana assistindo e devolver apenas na segunda-feira. Eu já tive uma videolocadora, mas eu não queria falar sobre isso. Ela faliu. Obrigado, Netflix. Enfim, a rede de videolocadora blockbusters tinha a lista dos filmes mais alugados. E muita gente acha que os filmes mais alugados sempre foram esses filmes de muita ação, muita explosão e efeitos especiais. Mas isso não é verdade. Essa é uma história que foi mudando aos poucos, principalmente no decorrer da década de 80 e 90, mas que mudou completamente na década de 2000. Eu sei que deve ter gente falando o seguinte nesse momento. Ah, Jorandinho, mas isso daí é lei da oferta e demanda. A gente não pode obrigar as pessoas a assistir coisas mais curtas. As pessoas querem mesmo essas bobagens. É isso que acontece. Mas isso não é verdade. Porque quando eu olhei para essa lista, eu resolvi filtrar para ver quais eram os filmes que tiveram a maior bilheteria na história. E claramente, esses foram os filmes que apareceram no topo. Avatar, Vingadores, Titanic. Mas esses valores não estão atualizados. Então, eu fiz um cálculo simples para a gente descobrir quais realmente foram os filmes mais vistos, com maior bilheteria na história. E o resultado é completamente diferente. Em primeiro lugar, você tem, e o vento levou, que atualizando para os dias de hoje, teve uma bilheteria de 8.8 bilhões de dólares. Isso é mais do que Titanic e Vingadores Ultimato combinados. Em segundo lugar, está Bambi, de 1942, com quase 5 bilhões de dólares. Só então vem Titanic, Avatar, Branca de Neve e os Sete Anões, a versão de 1937. E que parece que vão desistir de fazer a versão de 2024, que eu espero realmente que desista, porque, por favor, criem histórias originais. Parem de ficar refazendo história antiga. E em sétimo lugar, apenas em sétimo lugar, é que vai aparecer Vingadores Ultimato, apenas um pouco à frente de O Exorcista e Tubarão. E quando eu olho para essa lista, eu vejo muito mais variedade. Eu não vejo só filmes com muito efeito especial, filmes de ação. Eu vejo filmes de drama, filmes de romance, de animação, até mesmo filmes de terror entre os 10 mais vistos da história. Mas o que causou essa mudança tão drástica? Entra em cena o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Durante a visita do então vice-presidente da China, Xi Jinping, que coincidência, os dois vice-presidentes se tornaram presidentes. Biden e o líder chinês chegaram a um acordo que permitiria 50% mais filmes americanos no mercado chinês. Porém, isso deveria seguir algumas regras. A principal delas é que apenas 20 filmes americanos por ano poderiam entrar na China. Porém, foi criada uma cota extra de mais 14 filmes que poderiam entrar. No entanto, todos eles precisariam estar no formato premium, ou seja, IMAX e 3D. E a partir daí, Hollywood entrou numa corrida desenfreada para produzir filmes em massa que seguissem essas regras. Filmes que ficariam lindos na tela gigantesca de IMAX, filmes com muita explosão, ação e efeitos especiais. Mas qual seria a consequência disso para a arte? O que isso causaria de efeito na sétima arte, que é o cinema? Bom, Scorsese tem uma opinião muito forte sobre isso. O diretor vencedor do Oscar foi muito criticado após dizer que Marvel não era cinema. Mas para explicar seu ponto de vista, ele escreveu um artigo no New York Times, onde ele disse o seguinte. Muitos dos elementos que definem o cinema como eu conheço estão lá nos filmes da Marvel. O que não existe é revelação, mistério ou perigo emocional genuíno. Nada está em risco. As imagens são feitas para satisfazer um conjunto específico de demandas e são projetadas como variações sobre um número finito de temas. São sequências do nome, mas são remakes em espírito. E tudo neles é oficialmente sancionado, porque não pode ser de outra forma. Essa é a natureza das franquias de filmes modernos. Pesquisadas no mercado, testadas pelo público, examinadas, modificadas, reavaliadas e remodificadas até que estejam prontas para o consumo. O que Scorsese está fazendo é a diferenciação entre entretenimento audiovisual e cinema. Cinema é uma forma de arte, mas nem tudo que você grava é cinema. Algumas coisas são simplesmente entretenimento ou peças de marketing. Quando você assiste um comercial, por exemplo, da Coca-Cola, é um comercial muito bonito, muito bem feito. Alguns poderiam dizer até, nossa, é uma peça de arte. Mas não, é uma peça de marketing, porque o objetivo não foi de criar arte. O objetivo foi de simplesmente vender um produto. É isso que Scorsese está falando. E não me entenda mal, não estou querendo dizer que os filmes da Marvel são horríveis. Existem filmes da Marvel que são muito bons porque a história foi muito bem pensada. Mas agora já se tornou simplesmente uma fábrica de exportação de filmes, que está fazendo um filme atrás do outro, repetindo os mesmos temas, as mesmas histórias, as mesmas piadas, sem graça, totalmente previsível. Então, se tornou apenas uma peça de marketing. É uma fabricação que surge primeiro na cabeça dos empresários, que depois vão contratar escritores para escreverem essas ideias. E a situação parece que não vai melhorar, porque um dos tipos de filme que parece que agora vai virar moda são filmes baseados em brinquedo. E depois que a Barbie fez tanto sucesso, a Mattel prometeu fazer 45 filmes baseados nos seus personagens. Filme baseado na Polly, no Barney e até mesmo no Jogo Uno. Como assim vão fazer um filme baseado no Jogo Uno? E o triste disso é que esses filmes vão captar milhões de dólares que poderiam estar indo para histórias muito melhores de escritores de verdade que estão todos os dias tentando construir uma história autêntica e verdadeira. Mas os empresários, eles estão simplesmente querendo minimizar os riscos e a criatividade para poderem maximizar os lucros. E por isso que os roteiristas estavam em greve e existe um debate tão grande nos Estados Unidos sobre quem vai escrever os filmes do futuro. Porque se para você fazer um filme a única coisa que você precisa é seguir uma sequência de regras, se é uma fórmula matemática que eles criaram, é óbvio que o chat GPT pode seguir essa fórmula. E se o personagem da história não tem alma, por que é que o escritor precisa ter? Esse não é um debate que vai acabar tão cedo, mas ainda existe esperança. Existem bons filmes que estão sendo produzidos. Infelizmente, eles não estão ficando em exibição nos cinemas. A maioria deles vai direto para o streaming. Isso faz com que o público precise procurar e escavar um pouco mais para conseguir encontrar essas pérolas. É claro que no final das contas um filme também precisa entreter. Por isso que é um grande desafio para o escritor conseguir criar algo que tenha camadas de significado, mas que ainda assim seja divertido. E eu gosto muito de uma das regras de escrita que o grande Humberto Eco dizia seguir, que era a de fazer diversas camadas diferentes de complexidade. Ele dizia que nas suas obras ele gostava de fazer algo que qualquer pessoa pudesse entender, pessoa sem nenhuma referência daquilo que ele estava falando. Mas ele deixava pérolas, tesouros ali, que apenas especialistas, pessoas com uma cultura muito grande conseguiriam colher. E para essas pessoas, a experiência seria muito mais profunda. Então nós precisamos cada vez mais de roteiristas que consigam fazer o equilíbrio dessas coisas, que consigam fazer ideias profundas, personagens complexos, histórias interessantes, mas que conseguem agradar a todo mundo. Pessoas como Martin Scorsese ou como Christopher Nolan. Por isso que Oppenheimer pode ser um divisor de águas. Porque é um filme que chegou à marca de um bilhão falando sobre ciência, sobre física nuclear, falando sobre Oppenheimer. É uma biografia e ele conseguiu atingir essa marca. Então não é uma questão de, será que o público está interessado? O público está interessado. Ele está interessado em boas histórias. O que importa é a história ser bem contada. E isso me dá um pouco mais de esperança com relação ao futuro do cinema. E você? Quais são os filmes que você viu recentemente que não seguem essas regras que Hollywood estabeleceu para os seus filmes? Ou seja, que não tem uma história, um personagem que já eram previamente conhecidos, que não foi feito para agradar o público chinês, e que não tem nenhuma pretensão de fazer sequência ou de ter uma história de origem, que é uma história única, completa em si só. Se você assistiu algum desses que foi lançado, sei lá, nos últimos três anos, recomenda aí, quem sabe eu faço um vídeo sobre ele. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, um forte abraço e arrivederci.